Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, o vídeo de hoje é um podcastzinho. Vocês já sabem como é que funciona. Já dá o like aí. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Hoje eu queria conversar um pouco sobre a situação atual do Black Ops 4. O que eu tô achando do jogo. O que eu acho que tá acontecendo aí. E, cara, eu tenho que confessar que eu tô um pouco preocupado. Tô um pouco preocupado com o rumo que o jogo tá tomando. Com as decisões que a Treyarch tá tomando. Porque, assim, a gente tá aí com três meses já dentro da vida útil do jogo, certo? O equivalente a um quarto. A gente já passou um quarto do jogo. E, cara, o conteúdo que eles estão entregando, sinceramente, eu acho que tá deixando a desejar. Pouquíssimo conteúdo adicionado. Disseram pra gente que ia ser um dos codes mais rejogáveis. Que ia ser um dos codes com mais conteúdo. E não é isso que eles estão entregando. Só para pra pensar. Cara, a gente tá em três meses de jogo. O que que realmente teve de novo aqui no jogo? Eles deram dois mapas de DLC e duas armas novas. Em três meses. Ano passado, no WW2, nessa época, a gente já tinha um monte de arma nova. A gente já tinha um monte de variante. Um monte de camuflagem. Um monte de coisa pra fazer. E, tipo assim, a impressão que dá aqui é que, depois que você pega o Prestige Master, depois que você pega a Dark Matter, simplesmente não tem mais nada pra você fazer no jogo. Você não tem o objetivo de Prestige Master, certo? Você não ganha camuflagem, você não ganha nada. A única coisa que você faz é mudar o seu íconezinho lá. E eu, particularmente, não ligo muito pra isso. Acho que a maioria das pessoas também não ligam muito pro íconezinho. Você não tem challenge de roupinhas, igual tinha no BO3. Você não tem nenhum tipo de challenge nesse jogo. A única challenge que tem é a Dark Matter. E depois que você completa, acabou. Você pode tentar pegar um nuclear também. Por exemplo, eu, eu tava tentando pegar um nuclear. Peguei um nuclear, agora eu tô, tipo assim, e agora? O que eu vou fazer? E eu tô achando muito estranho isso, cara. Muito estranho. Porque a impressão que dá é de que eles não têm conteúdo pra entregar. Porque, cara, mudaram o sistema da DLC lá, né? Disseram que iam entregar menos mapas e de forma mais frequente. Em três meses, entregaram dois. Cadê os mapas? Cadê os mapas novos? Cadê os mapas gratuitos pra geral? Porque esse jogo tem, tipo, uns cinco mapas do... Uns cinco mapas originais e o resto é tudo remaster. Todos remasterizados. Metade do jogo é remasterizado. Cadê o conteúdo novo que eles prometeram? Eu já vi muita gente reclamando isso aqui. Já vi muita gente. O que me motivou a fazer esse vídeo foi um vídeo que o Teste postou ontem. O Teste, pra quem não sabe, o Phase Teste. Ele é um dos meus ídolos aí no YouTube. É um cara que eu acompanho demais. Respeito demais o trabalho dele. E, cara, uma coisa que ele falou é realmente isso, cara. O jogo tá parado. O jogo não tem atualização. O jogo não tem nada de novo. Já tem dois meses que eles puseram essa nova operação aí. E já tem dois meses que a gente tem as mesmas coisas. Faltam 33 dias pra terminar essa operação. Ou seja, a gente vai ficar mais um, talvez, né? Mais um mês sem ter nada novo. Imagina. Quatro meses de jogo. As únicas coisas novas vão ter sido essas duas arminhas aí. Cara, eu, sinceramente, tô muito decepcionado. Outro cara muito grande também falando sobre isso é o Prestige Ski. Ele também... Essa galera, o Teste e o Prestige Ski, os dois falaram a mesma coisa. Eles estão preferindo muito mais jogar o modo Blackout. Porque o multiplayer tá abandonado, cara. O multiplayer tá completamente abandonado. Von The Harren só mexe no Blackout. Ele não mexe mais com o multiplayer. Eu não sei quem que tá aí no comando do multiplayer. Mas, cara, tô com medo, viu? Sinceramente. Porque se eles forem fazer dessa forma. Se eles forem esperar um mês, né? Igual tá aqui no Mercado Negro. Pra adicionar coisas novas. Armas novas. Camuflagens novas. Variantes novas. Eu não sei mais se vai ter variantes, né? Porque eles resolveram vender tudo separado. Vender as camuflagens e vender a MasterCraft. Então é possível que não tenha mais variantes, né? Mas, cara, se eles forem fazer dessa forma. Eu não sei se o jogo vai durar até outubro e novembro. Sinceramente. Eu não sei se vai durar. Porque imagina de três em três meses os caras adicionarem duas armas novas. O jogo vai ter o quê? Seis armas a mais? Então, assim, eu acho que a situação tá ficando complicada. Eu não esperava por isso. Não esperava que eles fossem lidar com a situação dessa forma. Porque não foi o que eles prometeram, certo? Eles prometeram um jogo com muito conteúdo. Eu não tô vendo conteúdo. Eu imagino que a maioria de vocês também não tá vendo conteúdo. E, cara, o jogo tem tanto bug ainda. Tem tanto bug, mas tanto bug. Tantos erros que os caras não arrumaram ainda. E o que eles não falham de entregar as roupinhas novas pra você gastar 800 caught points numa roupinha. Uma mira de arma que custa 100 caught points. Então, assim, eu não sei o que tá acontecendo lá. Realmente não sei. A impressão que dá é que eles não têm conteúdo. Eles não têm o que entregar. Porque, assim, todo mundo sabe que esse jogo foi ruchado. Que eles não estavam planejando fazer dessa forma. Tiveram que mudar de última hora. Mas, cara, o que esse povo tá fazendo nos últimos três meses, saca? Não dá pra entender. O jogo não tem leaderboards. O jogo não tem combat record. O jogo não tem league play. Tem uns bugs pequenos, mas que interferem no jogo. Por exemplo, quando você clica no placar, sempre vai pra um cara aleatório. Nunca vai em cima de você. O jogo reseta todos os seus itens cosméticos. Todas as roupinhas dos seus especialistas. Todas essas paradas. Emote, spray. Todos esses trens que eles vendem aí, né? Que eles não falham em vender. Toda vez que você inicia o jogo, tá tudo resetado. Então, assim, cadê, mano? Cadê o conteúdo? Eu, sinceramente, eu tô começando a enjoar. Eu não consigo ver mais um objetivo claro em jogar. Isso fora outros erros gravíssimos deles, né? Já peguei Dark Mera. Já peguei Nuclear. Já peguei Partida Boa. Então, assim, não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Eu gostaria muito que eles fizessem update nisso aqui. Eu acho que tinha que ser igual era no WW2. O último COD. De duas em duas semanas, sempre tinha umas paradas novas. Eu não sei se vocês lembram. Era de duas em duas semanas. Mano, já tem dois meses, velho. Cadê os negócios? E eu acho muito engraçado como a galera lida diferente com a Treyarch do que com as outras empresas. Porque quando foi o Infinity Warfare, o COD mais odiado lá, que ficou dois meses sem leaderboards, tava todo mundo sentando pau, né? Nossa, que lixo, cara. Não sei o quê. O jogo não tem leaderboards. O jogo não tem isso. O jogo não tem aquilo. E aqui, mano? Cadê os caras sentando pau na Treyarch? Me fala. Eu acho que pra mudar a situação, velho, eles tinham que começar a fazer uns updates aí. Porque, velho, mais uns dois meses. Eu dou uns dois meses pra galera enjoar de vez mesmo. Se no próximo passe eles não mudarem isso, aí ferrou, cara. Porque, assim, eles tão fazendo esse modelo de passe aí, né? Só que é tipo, cada passe é uns três meses. Se o próximo passe for da forma que tá sendo agora, até o fim do próximo passe não vai ter a metade de player jogando. Porque, cara, não tem quem aguente. Não tem quem goste de ficar sempre jogando a mesma coisa nos mesmos mapas, sendo a metade dos mapas remasterizados, né? Então, assim, eu vejo um retrocesso muito grande nesse jogo comparado com o jogo anterior, que foi o da AW2. Nesse ponto de conteúdo. De conteúdo entregue, entendeu? Depois do lançamento e tudo mais. Porque a atualizaçãozinha, melhora isso, né? Faquilo, isso aí, eles fazem. Agora, cadê o conteúdo mesmo? Cadê as armas novas? Pra quem joga de sniper que nem eu, por exemplo. Em três meses de jogo, teve uma camuflagenzinha diferente pra sniper. Não teve variante, não teve sniper nova, não teve nada. E, tipo assim, existe sim chance de, na próxima season, eles não colocarem uma sniper. Porque não é sempre quem vê sniper nas paradas, entendeu? Então, cara, eu, sinceramente, tô achando o jogo, assim, muito estático. O jogo não tá evoluindo. Não tá tendo conteúdo novo. Não tá tendo objetivo. Você não tem challenge. Você não tem nada. Lá no WW2, pelo menos, você tinha challenge todo dia. Todo dia você tinha uma challenge nova pra você ir fazendo. Aquilo incentivava você a voltar no jogo. Você tava ganhando alguma coisa com aquilo. Aqui não, cara. Aqui você não tem nenhum tipo de challenge. Só Dark Matter. Fez Dark Matter, acabou. Eu realmente tô preocupado com a situação do jogo. Eu gosto bastante desse jogo. Quero deixar isso bem claro. Eu gosto bastante desse jogo. A gameplay do jogo é boa. A movimentação tá boa. Esse COD tinha tudo pra ser o melhor COD da nova geração. Desses últimos que saíram aí. Ele tinha um potencial total, véi. Pra ser o melhor. Mas cadê o conteúdo que os caras tão entregando? Cadê os mapas? Os mapas já enjoaram. Sempre os mesmos mapas que caem. Você tem aí uns 4, 5 mapas que são os que caem sempre. Cadê as recompensas por você jogar bem? Cadê as recompensas de você ser um Prestige Master? Eles foram perceber essas coisas lá no WW2? Foi tarde demais. Eles adicionaram essas paradas tudo no final. Essas paradas de recompensa. Lembra aquelas camuflagens de Prestige Master? Aquilo lá era muito da hora. Aquilo lá era você recompensando o cara que joga todo dia. Você recompensar o player que se dedica. Aqui não tem nada disso. Cadê eles aprendendo com os erros? Então assim, sinceramente. Se continuar da forma que tá. Eu dou aí uns 3 meses pra galera enjoar e largar o jogo. Ou descaso total. Descaso total. O Blackout é o modo que eles mais dão valor. Certo? Que é o modo que eles tão tentando atrair mais players. Não funciona aqui. E não é só aqui. Tem várias regiões do mundo que tão dessa mesma forma que a gente. Não funciona. Simplesmente não funciona. Aí, multiplayer abandonado. Tem não sei quantos meses aí que os caras não adicionam nada novo. Zombies abandonado também. O Zombies foi receber a atualização ou foi agora, velho? Desde o início do jogo. A galera do Zombies já quitou. Você não tem mais comunidade de Zombies. Quem acompanha os caras da gringa aí sabe o que eu tô falando. Galera revoltadíssima. Porque todo update que saía coisa nova, os Zombies não tinham nada de novo. Então, assim, cara, por mais que esse jogo seja um sucesso de vendas, isso não dá pra negar, eles tão falhando muito na entrega de conteúdo, viu? Tão deixando muito a desejar. Nossa senhora. Agora que tá acabando um pouco o hype do jogo, porque o começo do jogo é sempre assim, né? É o que a galera chama de lua de mel. É a fase da lua de mel. É um jogo novo. Você tá ali e tal. Os mapas novos, armas novas e tal. Não sei o que. Mas, cara, a partir do momento que você vai começando a acostumar ali com as coisas, você tem que tá recebendo sempre conteúdo novo. Sempre conteúdo novo. E não é o que eles tão fazendo, cara. Eles fizeram isso no WW2. Sempre rolava conteúdo novo. Só que o que matou o jogo foi os mapas do WW2. O jogo não tinha mapa. E, cara, eu vejo a mesma coisa aqui. Esse jogo aqui não tem mapa, véi. Metade dos mapas são remasterizados. E os originais do BO4 tem, tipo, uns três que são bons. Então, cara, tô preocupado. Comenta aí pra mim o que vocês acham disso tudo. Se você acha que eu tô viajando. Se você acha que tá bom do jeito que tá. Conteúdo novo a cada três meses. Porque o que a gente tinha que tomar como padrão seria o código anterior, né? E nisso não dá nem pra comparar, véi. As atualizações e o conteúdo novo. Nossa, era muito mais. Mas, então, é isso aí, gente. Esse vídeo foi pra expressar a minha indignação com esse jogo. Que eu já tava sentindo isso há um tempo. Há um mês, mais ou menos. E agora que tem outros criadores se posicionando também. Eu me sinto no dever de discutir isso com vocês, beleza? Mas, comenta aí o que você acha sobre isso. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.